Meu povo Apodrecendo de ser Aquilo que está Meu povo Que jaz No dia que acorde Meu povo Que parte em cada Momento Meu povo Que faz Do sonho Alimento Meu povo Que quer na paz Inventada Que lhe Colocaram Atrás Da enxada Oh 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 Meu povo Que jaz No dia que acorde Oh 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 A CIDADE NO BRASIL